Eu fiz televisão, galera, numa época que você não tinha outra coisa. Você só tinha TV, né? Você não tinha YouTube, você não tinha nada disso. Então, assim, eu fazia a próxima vítima, que era 80 de Ibope, 90. Tipo, o último capítulo parou o país pra ver quem era o assassino. Então, assim, era uma coisa de eu ir no mercado das pessoas. Tipo, ah, caraca, era uma outra época para o artista. Porque, assim, você não tinha outros canais hoje. De assédio também, de tudo. De assédio também é um artista, né? Exatamente. Então, assim, quando você começa a viver aquilo, por mais que as pessoas falem assim, ah, pô, não gosto da fama. Mas quando você tá famoso, cara... Não tem pra onde correr. Não, e tem um monte de coisa positiva, cara. Eu era famoso com 15 anos. Você vai, você tem as meninas, você tem os amigos. Você vai numa loja, o cara te dá a roupa. Você tem as festas, você entra tudo. Você vai na festa, o cara abre pra você entrar. Então, assim, quando você deixa de ter isso, quando você deixa, quando para, e o meio artístico tem muito isso. Você tá aqui, de repente... Daqui a pouco você fica na geladeira. Um mês depois você tá aqui. É. E aí você tem um entendimento do que são os seus princípios. É até onde você pode ir por aquilo. É até onde você quer ir por aquilo. Isso é muito importante falar. Porque, assim, e isso eu acho que minha mãe bateu muito na minha cabeça. Do tipo assim, cara, isso aqui é um trabalho. Hoje você tá famoso. Amanhã você pode não estar. Então, assim, eu com 17 anos, eu já quase não fazia muita coisa na TV. Mas, assim, com 15 eu era famosão, sabe? Assim, de fazer tudo. Então, isso pra mim também, internamente, até eu fiz uma peça pouco tempo atrás que eu falava sobre isso. Chegou uma hora, porque, assim, eu nunca fui de família de condição financeira. Então, assim, e eu sempre tive o meu dinheiro, desde três anos. Eu não sabia o que era chegar pro meu pai, pra minha mãe, cara, me dá um dinheiro pra eu sair. Porque, assim, eu sempre tive o meu dinheiro. Então, quando eu cheguei ali com 18, 19 anos, que começou a não ter mais papel, eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. Tipo assim, ou eu fico esperando esse papel aqui até o dia que ele vier, ou vou arrumar um emprego. Seja ele qual for. E essa decisão, pra quem já viveu a fama, é difícil. Porque você fica dentro de você, tipo assim, cara, eu vou trabalhar numa loja, eu vou trabalhar num escritório. O que as pessoas vão pensar? Vão achar que a caminha é a caminha. Mas eu era famoso, eu tava na televisão. A carreira acabou, você não é mais ator. O que aconteceu? Então, isso internamente, pra mim, foi muito difícil inicialmente, pra eu, dentro de mim mesmo, falar, cara, peraí, vergonha é roubar. Eu tô trabalhando, entendeu? Então, assim... Ajuda psicológica, naquela época, fazia acompanhamento, terapia. Porque, hoje em dia, todo mundo faz, né? Hoje em dia tem, não tinha isso. Sempre teve, né? Mas acho que a gente não tinha muita cultura disso, né? E aí, chegou um momento que eu falei, cara, eu preciso arrumar um emprego. Dane-se, eu preciso arrumar um emprego. E aí, eu fui trabalhar, tipo, no almoxerifado, de um local. Não tinha nada a ver, um trabalho mega burocrático de... Só pra tu ter um emprego mesmo. Fazer uma ficha. Cara, só que aquilo foi maravilhoso pra mim. Porque aquilo me tirou um caminhão das costas. Tipo assim, cara, a vida segue. Se aquilo ali não tiver, eu posso ter minhas outras coisas, tal. E depois eu até voltei a fazer novela. Depois que eu já tava trabalhando, eu fiz a Muralha, fiz a Amazônia, fiz umas minisséries. Mas eu já tinha pra mim que, tipo assim, cara, eu preciso trabalhar. E aí, como era uma coisa que eu gostava, o ambiente televisivo, eu comecei a buscar... Algo voltado pra TV. Essa parte fora das câmeras, mas assim, esse momento de você chegar, pô, pra um moleque que sempre teve tudo, que, pô, ia na rua, todo mundo para pra falar. O Rio de Janeiro, a gente tá muito acostumado com o ator. Porque a Globo é aqui, você tá na praia, tem um ator. Agora sai do Rio, você é igual... São Paulo, cara, que é uma cidade enorme, maior que o Rio, só que assim, você não tem essa dinâmica de você tá cruzando no shopping, tem uma torre, entendeu? Então assim, você pegar o menino que teve tudo isso, pra de repente, cara, agora vai ele trabalhar num xerifado, sabe? É difícil. E todo mundo que te cerca, te cobra, mais do que você. Tipo, cara, tá maluco? Não, vai lá na Globo. Não, você tem que entrar, você é bom, você não sei o que e tal. Então assim, isso pra mim foi muito bom, como pessoa mesmo. E aí, todos esses... Essa montanha-russa emocional que eu passei, eu sempre penso quando eu... Quando me fala assim, pô, você quer botar seu filho na televisão? Eu sempre penso nisso. Mas assim, é uma decisão dele, sabe? Se um dia ele chegar pra mim e falar assim, cara, pai, eu adoro seu trabalho, eu quero fazer, beleza, vambora.